Neste vídeo, conheceremos como eram a higiene, banheiros e estilo de vida dos passageiros em diferentes classes sociais a bordo do lendário Titanic, desde exames médicos obrigatórios até o luxo dos banhos. Revelaremos como a vida a bordo deste icônico navio era muito mais complexa do que se imagina. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. E agora, prepare-se para uma jornada surpreendente através das águas da história. O Titanic é considerado um dos navios mais luxuosos que já existiram, porém, nem tudo era tão maravilhoso como parecia. Os procedimentos de higiene e os equipamentos a bordo do Titanic, assim como outros aspectos da vida social, eram controlados por critérios socioeconômicos. Quanto mais baixa a classe, menos higiênico era. Os navios da época não eram lugares agradáveis, principalmente para os passageiros da terceira classe. Eles tinham que provar que estavam limpos antes de embarcar no Titanic, enquanto os passageiros da primeira classe aproveitavam de instalações e refeições, entretenimento e banhos sofisticados para a época. Lançado em 31 de maio de 1911, o Titanic foi o maior navio já construído em sua época. Ainda que não tivesse sido afundado em 15 de abril de 1912, suas inúveis das características e tamanho enorme significavam que talvez nunca tivesse a oportunidade de examiná-lo completamente. O Titanic não era apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma conquista artística significativa, com interiores extravagantes e designs impressionantes para a época. O Titanic foi construído para estar à altura da grandeza de seu nome, mas muitas dessas maravilhas estão agora submersas no Oceano Atlântico. Você já se perguntou como as pessoas do Titanic mantinham sua higiene pessoal? Vejamos a seguir alguns detalhes a respeito. A terceira classe passava por exames médicos obrigatórios e de piolhos antes de embarcar. Os passageiros da terceira classe passavam por uma inspeção minuciosa antes de serem autorizados a embarcarem no Titanic, a fim de prevenir infestações de doenças ou piolhos. Passageiros da primeira classe e segunda classe não passavam por nenhum tipo de exame, mas os detentores de bilhetes de terceira classe eram recebidos por uma equipe de cirurgiões liderada pelo Dr. William Francis Norman Ologelin, que liderava as autoridades de inspeção fora do navio. Se fossem considerados limpos e saudáveis, os passageiros receberiam um cartão de inspeção que os liberavam para o embarque. O Dr. William Ologelin liderou uma equipe médica a bordo do Titanic enquanto servia como cirurgião do navio e cirurgião sênior da White Star Line. O Dr. John Edward Simpson, o cirurgião assistente, cuidava dos passageiros da segunda e terceira classe. Houve relatos de que o corpo do Dr. William Dunford, encontrado após sua morte durante o naufrágio, continha um termômetro médico. Segundo relatos, ele trabalhava como enfermeiro. Evidências sugerem que Evelyn Martin também atuava como enfermeira para passageiros da primeira classe, de forma análoga à posição de matrona de Catherine Wallace, na terceira classe. Além disso, o Dr. Ologelin e o Dr. Simpson examinaram a tripulação, certificando-se de sua aptidão para o serviço ao capitão Maurice Harvey Clark, oficial de imigração do Conselho do Comércio. O banho era uma tarefa complicada, pois havia apenas duas banheiras disponíveis para a terceira classe. Os ingressos de primeira classe tinham preços enormemente variados, desde 150 dólares, aproximadamente 1.700 dólares hoje, para uma cabine simples, até 4.350 dólares, cerca de 50 mil dólares hoje, para uma das duas suítes Parlor. Os ingressos de segunda classe custavam 60 dólares, cerca de 700 dólares hoje, e os passageiros da terceira classe pagavam entre 14 e 40 dólares, cerca de 170 a 460 dólares hoje. Se uma unicapia compartilhada por seis pessoas para ser modesta, imagine que apenas duas banheiras estavam disponíveis para uso entre mil passageiros na terceira classe, sendo uma para homens e outra para mulheres. As oportunidades para banhos seriam mínimas. Se você fosse um passageiro da terceira classe, provavelmente passaria a viagem inteira sem tomar banho. No entanto, se fosse um passageiro da primeira ou segunda classe, e quisesse tomar um banho, você poderia agendar com um comissário, que agendaria um horário. O espaço para banho não era luxuoso, mas era gerenciável. Você seria direcionado para uma das salas de banho, que ficava próxima ao banheiro. Embora houvesse banheiros públicos no navio, a maioria das cabines não tinha banheiros privativos. Portanto, quem não comprou cabines luxuosas tinha que usar um pinico fornecido em cada quarto. Passageiros enjoados frequentemente utilizavam esses pinicos. Somente algumas cabines no Titanic tinham banheiras privativas, uma das quais era ocupada pelo capitão Edward Smith. Ele desfrutava de uma banheira de porcelana que podia ser preenchida com água doce ou água do mar, quente ou fria. Embora houvesse pias e banheiros em muitas cabines no Titanic, os banheiros da primeira e segunda classe não tinham sistema de descarga automático. Os passageiros tinham que dar descarga manualmente, como fariam em terra. No entanto, os banheiros da terceira classe tinham sistemas de descarga automáticos, pois havia o receio de que os passageiros da terceira classe, que geralmente usavam principalmente banheiros externos e pinicos, não tivessem experiência com banheiros. Isso era feito por eles, já que eles poderiam não entender que precisavam da descarga após o uso. Além disso, a matrona Catherine Wallace oferecia ajuda aos passageiros da terceira classe, instruindo-os sobre como usar o banheiro. Wallace era responsável por auxiliar os imigrantes na terceira classe e, se necessário, ensiná-los a usar o banheiro. Rumores dizem que Wallace permaneceu a bordo no navio com os passageiros sob seus cuidados, morrendo com eles quando o Titanic afundou. O navio era um paraíso para os fumantes. Se você quisesse fumar um charuto, não precisaria ir longe em um navio carregando quase 8 mil deles. As várias salas de fumo que você encontraria como passageiros são descritas em detalhes pelos Museus Nacionais da Irlanda do Norte. Após o jantar, os homens da primeira e segunda classe costumavam ir à sala de fumo, que também tinha áreas para beber e jogar cartas. A sala era equipada com móveis de carvalho combinado e decorada com vitrais magníficos e paredes de carvalho entalhadas. A área de fumo que também tinha um bar e cuspidores para tabaco de mascar era um ponto de encontro popular para homens da terceira classe. Mulheres não eram permitidas na área de fumo. Então, se você fosse mulher no Titanic, teria que sufocar seu desejo de fumar ou ir até o Converse para fumar secretamente. Os costumes sociais da época mantinham as mulheres separadas e muitos homens usavam o ato de fumar na época como uma maneira de socializar com outros homens. Em cada uma das classes sociais do Titanic, o gênero também criava uma divisão. O Senado conduziu um inquérito para investigar a catástrofe e o que havia dado errado. O estudo concluiu que a classe social não teve influência na distribuição dos botes salva-vidas e que isso não foi considerado ao colocar as pessoas nos botes após o naufrágio. No entanto, de acordo com uma revisão da epidemiologia na saúde pública da Universidade de Southam, práticas discriminatórias contribuíram para o alto número de vítimas na terceira classe, incluindo a inacessibilidade dos botes salva-vidas, a falta de tripulação de apoio e as rotas de fuga bloqueadas. Esperamos que tenhas desfrutado desta viagem fascinante pelas peculiaridades ocultas do Titanic. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes e compartilhar com outros curiosos pelo tema. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo mergulho nas páginas da história.